Oi meninas, tudo bem? Meu primeiro vídeo aqui com vocês. Eu venho aqui prestando dicas pra tá falando sobre moda, tendência, cabelo, unha, roupa, enfim, tudo. De tudo por fim. Gente, hoje eu vim pra falar de unha, tá? Cuidados com unha, como parar de roer, como parar de roer unha, crescimento de unha, fortalecimento de unha. Os três passos principais pra gente poder ter unhas fortes, saudáveis e grandes. Eu, pelo menos, eu gosto. Não muito grande, mas grande, certo? Primeiro passo, como parar de roer unha. Como parar de roer unha? Pra gente parar de roer unha, precisa ter muita força de vontade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você não gosta de pimenta, faça pimenta nos dedos. Agora, se você gosta de pimenta, tem uma outra solução. A solução é a babosa. A babosa é uma flor de espinhenta, só nas laterais, tá? Você pode estar cortando ela. Dentro, ela tem uma geleinha, meia transparente. Você passa nas pontas dos dedos e espera de 5 a 10 minutos. Se secar nos seus dedos, não tem problema. Sem problema algum. Depois você lava as mãos. Pra sair um pouco do cheiro, certo? Lavou as mãos, normalmente, você vai colocar... Obviamente, você vai acabar esquecendo, colocar o dedo na boca. E aí, a surpresa. O amargo da babosa. A babosa é uma planta. Ela ajuda em vários fatores. Principalmente, caspa. Quem tem caspa também. Mas isso é uma outra situação que eu conto no próximo vídeo. E a babosa, ela ajuda muito. Porque eu roei a unha. E aí, eu parei de roer unha com a própria babosa. É um passo, sim, muito, muito interessante. É muito legal. Depois eu vou estar deixando tudo embaixo. Bem na descrição. Bem detalhado pra vocês. Legal? Segundo passo. Como fortalecer as unhas? Uma dica bem bacana. O cravo. O cravo. O cravo, ele ajuda bastante com uma base. Mas não qualquer base, né, gente? Uma base fortalecedora. Uma base que ajude você a fortalecer mais ainda. A prolongar isso nas suas unhas. Legal? Bacana. O que você vai fazer? Você vai pegar a base fortalecedora. Pode sim ser já usada. Por quê? Conforme você vai colocando os cravos, a base vai subindo. Vai ocupando espaço dentro do vidrinho da base. Então, pode ser usada, sem problema algum. Você pega os cravos de entre 8 a 10 cravos. E você coloca dentro do seu vidrinho de base fortalecedora. Colocou a guarda de 48 horas. Ou seja, dois diazinhos. E aí, aguardou os dois dias. Use normalmente. Gente, por favor. Embaixo do esmalte. E não em cima do esmalte. Primeiro a base. E após a base, o esmalte. Muita gente veio perguntar assim pra mim. Ah, mas não deu certo. Por que será? Como foi que você fez? Gente, sempre antes de qualquer procedimento de esmaltação. A base. Porque a base é o que protege a sua unha. É o que ajuda a sua unha no crescimento. Enfim. Em várias outras situações. Terceiro passo. Como faço pra minha unha estar crescendo um pouco mais rápido? A unha, ela demora sempre a crescer sim. Ela cresce muito pouco. E não tem esse negócio. Minha unha cresce mais à noite. Minha unha cresce mais no dia. Não. Ela cresce. Realmente, ela cresce muito pouco no decorrer do tempo. O que ajuda o crescimento da unha? Uma dica que eu vi em um vídeo foi o alho. Você coloca o alho. Você pega um dentezinho de alho. Pica ele. E joga dentro do vidrinho de esmalte fortalecedor também. Pode ser junto com o cravo. Como pode ser separado. Eu fiz e não gostei muito. Eu fiz separado. Não gostei do cheiro. Depois eu coloquei o cravo. O cheiro ainda ficou fraco, mas ficou. E aí eu não gostei. Então, para ajudar a crescer, o alho. E também, quem quiser usar o alho, pode estar usando o alho. Não contraindico. Muito pelo contrário. Estou falando que eu não gostei por opinião minha. E uma segunda opção é estar fazendo retirada da cutícula toda semana. Escolha um dia da semana. De segunda a sexta. Ou sábado ou domingo, de sua preferência. E retire a cutícula. Logo você retirando a cutícula, a unha fica mais exposta. Causando a deliberação. A dele... Desculpa, gente. A dele... Vamos lá, me enrolei. Causando o crescimento mais fácil da unha. Retirar a cutícula toda semana. Se você não quiser esmaltar, não tem problema. Já aconteceu comigo. Eu estava com preguiça de esmaltar a unha. E só passei a base mesmo. Fortalecedora e tranquilo. Bom, enfim, é isso. Qualquer dúvida. Eu sei que o vídeo foi bem rapidinho. Mas é porque eu estou sem iluminação direito. Sem espaço direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês... Se houverem dúvidas, eu espero que vocês retirem as dúvidas comigo. Pode estar me perguntando. Eu vou colocar o meu Facebook à disposição. Eu tenho um Facebook próprio para isso. Quem quiser estar fazendo pergunta. Quero saber sobre cabelo, unha, tendência. Qualquer coisa. Pode estar perguntando para mim. Que eu vou estar passando dicas boas. E eu espero que vocês gostem. Se... Bom... Se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam em cima. Deem joinha. Tá? Eu estou esperando. Estou esperando as perguntas e os comentários de vocês. Um grande beijo da mim. E até mais. Beijinho.